É realmente diferente do Natal, né, que nós tivemos aqui, trouxemos as informações, diferente do Natal, esse ano novo vai ser menos chuvoso, né, teremos aí um tempo um pouco mais estável, mas não está descartado as pancadas de chuvas isoladas para essa virada de ano. A gente viu ali agora na nossa previsão que aqui na capital não deve chover hoje, mas que para Jataí e Pirinópolis há a previsão de chuva. Nós temos outras cidades turísticas, como por exemplo Pirinópolis, em que há mais possibilidade de chuva? Sim, Catalão, perdão, é, Catalão, pessoal, a gente sabe que muita gente está se deslocando para o interior, sim, Catalão, Caldas Novas, né, Sul e Sudoeste, a região Sudoeste e Sul do Estado, e uma parte central também do Estado tem uma possibilidade um pouco maior de ter essas pancadas, né, então como nós estamos vendo no mapa aí, tem muita umidade e tem calor. Esse mapinha já mostra para hoje, mas o volume é pequeno, Manoela, então você não tem grandes probabilidades de muito volume de chuva. É, porque o Natal foi de muita chuva, né, inclusive com consequências terríveis. Normalmente é o contrário, né, André, a gente tem um Natal sem chuva e um ano novo com chuva, esse ano então deve virar um pouquinho, se tiver chuva, são aquelas pancadas isoladas e tudo bem passageiro, no outro dia pode abrir sol para a turma aproveitar o feriadão. É, e trazendo mais uma informação, Manoela, o que é que acontece? Nós estamos com a frente fria que está se deslocando pelo sul do país e ela vai chegar entre hoje e amanhã na região Sudeste do Brasil, então São Paulo e Minas. Com isso ela vai propiciar que se espalhe mais nebulosidade, mais umidade. Então esses últimos dois mapinhas que você está vendo, tem azul e verde no meio, né, então o que nós teremos aí? A partir de sexta-feira, né, já vamos entrar o ano novo com a frente fria aí. A primeira do ano chegando... Não, frio não, viu, Manoela? Por enquanto o frio está descartado, mas o que nós teremos é as áreas de instabilidade se espalhando por todo o estado de Goiás e fica nosso pedido de atenção às pessoas que estão se deslocando, indo para cidades turísticas, né, ou indo visitar os parênteses. Sei que todo mundo tem que tomar cuidado nesse momento, né, Mano? Por conta da... ainda não passamos essa pandemia, mas tomar cuidado e também cuidar nas estradas, porque você pode pegar, sim, uma pancada de chuva dessa no meio da estrada, ter um problema de aquaplanagem, alguma coisa nesse sentido. Então nós colocamos sempre essa situação que as pessoas vão viajar, mas, assim, mantenha a atenção redobrada para as questões do tempo também. Bem pontuado isso, André, obrigada, né, porque a gente sabendo que é essa instabilidade, né, a gente já fica um pouquinho mais alerta. Obrigada, meu querido, eu estava torcendo já que a gente aqui vai estar no plantãozão, a gente não pode viajar, eu estava torcendo para chegar um frio, mas já que o frio já era, não tem jeito, então deixa quieto. Obrigada, feliz ano novo para você, que estejamos juntos em 2021 com muita saúde, obrigada pela parceria de sempre, viu?